Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Leis Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar Deixa aquele like, se você não for inscrito Se inscreva, se ative o sininho Pra você ficar por dentro das notificações É, eu ando meio Parado aí com o canal esses dias Porque eu tô Trabalhando, peguei um serviço aí Numa empresa e lá não pode filmar E lá eu tô entrando, cedo agora é Seis horas da manhã Tô aqui em casa Ontem pintei umas telhas de noite Vou mostrar pra vocês como que ficou Pintei até na airless E agora cedinho que eu dei uma Eu levantei foi 5 horas na verdade Pra poder dar Uma outra demão pra finalizar Pra eles trocar esses caibros aqui Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando A obra aqui E eu peço desculpa aí Mas que vocês venham esperar um pouquinho Que logo logo já volta aí Na sequência de vídeos aí Por causa que lá é um pouco restrito É, na questão de gravação Aí também tô fazendo isso aqui Pra mostrar pra vocês como tá ficando E pra dar uma satisfação pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Como que tá ficando Olha aí essas Olha aí essas telhas aqui Eu que pintei na Na airless Dei uma mão 5 horas da manhã Ainda não Tem uma hora mais ou menos Tô terminando de secar Quando tiver aqui em cima As telhas Aqui o fundo dela A parte que vai ficar pra cima Esse aqui eu vou filmar Belezinha Que eu sei que vai ser de dia Acho que depois eu vou ver Se eu pinto esse telhado Aqui também ó Pra ficar tudo bonitinho Pra não empretejar Igual aconteceu com isso aqui Ó Tanto que E aqui eu usei um impermeabilizante Olha lá ó Impermeabilizante Aqui ó Essa paredinha galera Aqui ó Isso aqui tudo aqui ó Foi eu que fiz Com muito capricho Com muito Os caras até Aí ó Prumadinha lá Certinho Aqui ó Aqui vai ser um banheirinho Aqui ó Também Olha aí Isso aqui é pra vocês Acompanhar aí Que eu Tava Gravando né Eu fiz uma gravação Aqui um dia Ali aqui A gente vai fazer um banquinho Porque aqui passou um cano E agora já tá Vai começar Terminar o banheiro aqui Terminar de rebocar Hoje vai fazer o telhado aqui ó Vai ser essas barras de ferro Vou ver se eu chegar de noite Conforme fosse Se der Eu vou Filmar aqui ó Pintando Elas que eu tô trabalhando só De noite Chegando aqui Aí ó O LED aqui É isso aí galera É o jeito que Tá ficando Espero que vai ficar Muito bom Bem bacana As telhas ficaram Show de bola Olha ela aí Branquinhas E proteção Acima de tudo né É proteção Então Vocês vão ver aí Eu pintando essas telhas Depois em cima do telhado Belezinha Igual eu falei Esse telhado aqui ó Vocês vão ver também Viu É isso aí galera Ficando Por aqui Peço mil desculpas É Por ter dado uma maneirada Nos vídeos Mas esse serviço aí Eu tenho que entregar lá É uma empreitada Muito grande Vou ficar às vezes Mais uma semana Mais ou menos Um pouco garrado lá Viu Mas lá eu tô tirando As fotos Depois eu vou ver Se eu monto um videozinho Pra mostrar pra vocês Como que Tá ficando Falou galera Um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau